Você lembra quais foram os fatos que mais marcaram a política nacional e internacional no mês de junho? Bom, em junho começou a Copa do Mundo de 2018. Agora você pode se perguntar, mas o que futebol e política tem a ver? O Politize fez um post exclusivo só sobre isso, falando cinco vezes em que futebol e política se cruzaram. Não deixe de conferir aqui no link. Mas somente para a gente ter uma ideia de como esses dois mundos se cruzam, o próprio início da Copa do Mundo também teve a ver com a política. Na verdade, a ideia tinha surgido em 1905, mas por causa das tensões que antecederam a Primeira Guerra Mundial e depois a própria guerra, a Primeira Copa do Mundo só foi realizada em 1930, no Uruguai. O mês de junho também foi marcado por alguns avanços nos direitos das mulheres ao redor do mundo. No Oriente Médio, foi levantada a proibição de que as mulheres possam dirigir os seus carros. O país era o último do mundo a proibir que as mulheres tirassem a carteira de motorista e dirigissem. Já aqui do lado, na Argentina, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para aborto legal, seguro e gratuito. Agora o projeto deve ir para o Senado. No dia 12 de junho, os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram pela primeira vez em Singapura. Este encontro teve como objetivo traçar um plano conjunto para criar estabilidade na Península Coreana e também dar os primeiros passos rumo a uma desnuclearização da Península. Continuando a falar dos Estados Unidos de Trump, em junho, algumas imagens de crianças em um armazém no Texas chocaram o mundo. A comunidade internacional condenou a situação, que viola os direitos humanos, e Trump teve que dar alguns passos atrás da sua política de tolerância zero quanto à questão dos imigrantes irregulares. Ainda em junho, Trump assinou um decreto que ordena a prisão daqueles que entram de forma ilegal no país, mas que proíbe que essas pessoas sejam separadas dos seus filhos e filhas. No dia 20 de junho, foi realizada uma operação conjunta entre Polícia Civil, Exército e a Força Nacional no Morro Pavão Pavãozinho e no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Era uma operação contra o tráfico de drogas, que objetivava o cumprimento de 23 mandados de prisão. No entanto, sete pessoas acabaram mortas nessa operação. Uma dessas pessoas era Marcos Vinícius da Silva, um adolescente de 14 anos que estava indo para a escola quando foi atingido por um tiro na barriga. O jovem chegou a ser encaminhado a uma UPA e ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu. Essa ação, essa situação, levantam novamente o questionamento do preparo das nossas forças policiais, especialmente para atuar em áreas residenciais. Lembrou de mais algum fato político que marcou o mês de junho? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto